Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Criados assentamentos em 13 estados para beneficiar mais de 1.600 famílias A área oceânica de proteção ambiental no Brasil vai ser ampliada para mais de 17 milhões e meio de hectares É uma área equivalente a mais de 17 milhões de campos de futebol E ainda, começa em novembro a distribuição do medicamento de fabricação nacional para hemofilia A Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!